Boa madrugada, bondada, boa madrugada a todos, trabalha na terra, no mar, no ar, mamutinha, vai fazer, vai mamuta, mãe dela, mamutinha, mamutinha, chama na calangue, aperta a mura, carro de pau, carro de feminino, senhor, logo, bondada, hoje são 26, bondada, 4h50 da matina, aguardando o reino, para a gente pescar a rede, bondada, o vento e o rumo de hoje. O cara pescaria uma história, pode ser melhor, pode ser pior, pode ser igual, só Deus sabe, o importante é ter esperança, chama na calangue, esperança não quer correr, bondada, pescador de esperança, esperança última que morre, é que o mundo tá bom, é bem? A barra do dia já quebrou, bondada, clareou, mãe, tá formado um pacote de boa do pé do mar, ali pelo sul, ele aqui é a Donha, já passava as férias, aí tem Maracá, Pernambuco, a praia tá limpinha, não, tá se amostrando, ele não viava buscar a linha ali, vamos partir com gosto de gás, pressa renovada, chama na calanga. 5 e 6, bondada, tá aqui o fogo dentro do Pedro Gustavo, madeira um break, PTB, bom grupo, Luís, vai lá aí com o dono, tá bandeira trabalhando, virou a volta lá, vamos lá, vamos lá, a ilha aqui é a Donha, já passava a ferna, ajudando pra trás, bondada, tá sentindo o terreno, tá sentindo frio, bondada, tá sentindo frio, bondada, tá sentindo frio, bondada, tá sentindo friozinho na ilha, terra lá no sul, o ventilador tá no 1,5, mas terra lá, até agora, até se tá em casca, vai ela, vai no seu pai, vai no seu pai, vai no seu pai, o partido da era, bondada, vou caducar, vou caducar, LG aí, irmão, aqui é pertinho, agora tá valendo com a Código de Gol, ali pelo sul, mas vamos com o pai deus, e com a força da Toyama, vamos, cara. Aqui é a rispia do curral, bondada, esse ainda não tá levantado, mas já tem uns 5 currais levantados, bondada, aí pega charel não, aí sem amor, bondada, agora em setembro começam a levantar todos os currais, bondada, aí o bombu começa a gemer no charelo, aí ele tá para cá. 5 de derrubo, bondada, a bandeira tremulando, e vamos chegando, vamos logo puxar de fundo, bondada, em recaminho, água pernambucana, vamos dançar para o Juliano, vamos ver o que é que tem para o bombu, ela hoje tá mais tiradinha, bondada, e agora em nome brasileiro do que? Lapada, serra do Paraguai ou brasileiro? Brasileiro, serra brasileira, será? Só Deus sabe, bondezinho já se levantou, já botou só a pestona por ali, a pestona, os becinhos, é bem, já veio de Japão assim camarão, tem água com macia em Santo Baiano. Aí na pescaria é uma história, bondada, no ponto da pescaria é essa emoção. Com o botão ligado, irmão, dá para seguir a bandeirinha para puxar a rede, hein? Aê, ele voltada, Mãezinho, vem esquentar o bando do bombu, que Reinápolu tá com fio, Fabrício. Salve o grupo do bombu de centro do bando do bombu, Tavares, Demétrio, é bem... Aqui tá mais Alvinha, a rede, irmão, cara. É, vem! É ele, risineiro, esse é o risineiro oficial, bondada. Esse é o bag, irmão, esse é o fronchão, esse é o verdadeiro. Adinho, né, Reinão? Desabençoou, bondada. Os peixinhos que a gente levou onde para a colônia, bondada. Não esquentou nem lugar, compara logo. Peixe fresquinho, Ibirapêche bom, bondada. Serra do Paraguai é a primeirinha. É, vem! É, vem! Ah, Renão, vai, bondada. Isso aqui é o risineiro. Vai, Mamutinho Arthur. Risineirozinho. Mamutinho Arthur, bondada. Vem visitar o Mamutinho com o pai Henrique, a mãe Laura de cara sua. Ali é. Parabuzinho, para dentro de trem. Mais do que especial ele é, bondada. Chama na Calanguinha Arthur. Chama na Calanguinha Arthur. O risineiro amarelo, bondada. Esse é o Caicô. É, vem! Mais outro, bondada. Já foi melhor do que ontem, que deram quatro de maior, bondada. Nada em conta, bondada. E o Analu onde, gente? Por isso que era uma mocinha. O Analu não é bonita não. Ela dizia a morte, cara. Aí guardou com o ontem, tá de bom tamanho. E ainda tem uma redezinha, um estáquinho dentro d'água. Essa gomazinha aí, bondada. Mas foi outro pai que bateu, mas não ficou. Mais outro, bondada. Mais dois vaguzinhos. É, vem! É só ter cuidado com os fios, bondada. Já enrolou no calão, um pedacinho, mas só foi o começo. Tá de bom também, bondadeus. Já abençoou. Cabelou a nota. Essa já deu mais do que ontem. Vai, vamos pra apoiar. Chama na Calanguinha. A pateira tremulando. E os bombos batalhando. Todo o Renan que tá desmaiando os bikes aí, irmão. Nós estamos passando pra outra rede. Vamos mandar uns dois salves aqui. De Ragazinho, tá aqui andando. A Tia da Silva Almeida, São Paulo. Do Arulho, São Paulo. Jod, Maggie, Jéssica. A Brasília Teimosa. Tio, Wagner. Tia, Vanessa. E o Bom Tio, Davi. E a Bacuara, São Paulo. Marcos Ferreira. Bucuripe, Ceará. Alberto Dias. Carágua, Litoral, Norte, São Paulo. Marcos, Santa Cruz. Tijuca e Santa Catarina. É, bem. Agora vamos chegar na boiada. Vamos lá, vamos começar a puxar. Vamos aí, depois vamos. A primeira vez, a gente nunca esquece. Eu fico na lindança, as marcas desse amor. Nós nos conhecemos, numa tarde de verão. Você me deu, e fez pergunto o meu coração. E agora, é que eu passo sem você. Minhas noites são tristes e vazias. Minhas noites são tristes e vazias. Inscreístas e vazias. Nourem da demanded em recife, égalidade. Minhas noites são tristes e vazias. Caril, o Beltane é um harbor,机ata. Tá de boa, tá? Mãe aqui, não botamos nenhum. Aí está o vinho, vamos lá. Agora a Serra do Paraguai. Hoje, até agora, só tem um por ali, vamos lá. Fiquem ali na frente. Já vem um pacotinho de gol por ali, vamos lá. Já deixa o buscando. Vou ter que guardar o celular, a mão dada. Olha ele, Serra do Paraguai. Hoje está mais devagar, vamos lá. Mais nada de bom tamanho, aqui não botamos nenhum. Maior do Serra do Paraguai. Maior do Serra do Paraguai. É bem. Agora foi um cachorro que nem pitomba. Tem maior que está ali no Paraguai, vamos lá. Gabela Noda, já completa, a casa de ontem. Peixe palhão, está vivo ainda. Tem um cumbinho dali, vamos lá. Só a cabeça. Cachorroscando. Mais outra Serra do Paraguai. Um cumbinho de bolsas. E calor do sol de pessoa. É só um cumbinho de colher. E um cumbinho de colher. Vá para o seu lado. Outro comido, montada Um risineiro, isso aí é o Mayacu, Mayacu, Cachão, Guarajuba Mas o maior estrago na rede A rede está afidando, montada, hoje foi mais fraco Mas isso aí nem que peça, um dia dá mais, um dia dá menos Não mudamos nenhum, montada mais completa, quase ontem Aí já tem amanhã, até sábado a gente está montando ele, se Deus permitir Puxa uma na calanga Agora é só aguardar para amanhã, montada É bem Seis e dois, montada, cedinho, a bandeira tremulando E o Amundi Fidan, estamos voltando, montada Hoje foi menos, mas isso aí de quem pesca Um dia dá mais, um dia dá menos Vamos comer os três peixes É bem Agora vamos aguardar para amanhã Vamos procurar outro setor, montada Vamos, vamos, vamos A tarde a gente vai bater lá pelo sulão, montada Agora vou catucar, vou catucar Isso aqui para lá é 15, 20 minutos, montada Aproveitar para mandar mais dois salvos, montada, sabores de cia Deve, Sufaria, Grupo Bambu sempre Gréu Nildo e Abu Japão, chama na calanga Bruno Versalho Recife, Diogo Silva e a filha Lavinia, chama na calanga Olha, a Reinape agarrada com o caçal, montada Valente todo Não sei agarrar com ele dentro da água, Reinape É o tubarãozinho, montada Olha para a cadeira do bambu, está de conta mãe, montada Não botou nenhum, já comprou, já está de ontem Já manda a calanga A bambu é todo mundo E meu bambu chegando, montada Seis e vinte, montada Aligerinho Rebem Agradecer a Deus por mais um dia Vamos, na graça de Deus, na Fora da Torre, montada Vamos e voltamos A todos um bom dia E até mais tarde, montada Eu vou levar a madeira de mergulho Quando for levar a rede, montada Se der um corde d'água, para pegar o povo, alguma coisa A gente está mergulhando, está batalhando Porque a bambu tem guerreira brasileira no Jovem Churubiga Não deixe de compartilhar o vídeo, bambu Se inscreva no canal, bambu, deixe seu joinha Rebem E até a bambu, se Deus assim permitir